Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Eric Costa. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a disciplina de legislação e fiscalização de trânsito. Eu vou estar passando uma explicação de todo o procedimento, falar um pouquinho da disciplina de modo geral, falar um pouquinho dos nossos trabalhos que foram disponibilizados para vocês. Acredito que a maioria já deve estar na parte final da disciplina, mas ainda tem algumas pessoas que podem ter alguma dúvida. Então, nós vamos estar explicando todo o procedimento em si da nossa disciplina de modo geral. Bom, primeiro é importante ressaltar que essa disciplina faz parte de algo que vocês, a maioria de vocês, como são funcionários do DETRAN, tem um conhecimento muito básico e até, às vezes, um pouquinho mais ampliado dentro da sua área de atuação. E essa disciplina vem justamente para tentar ter uma base na noção de legislação de trânsito, principalmente na parte de fiscalização. Bom, eu atualmente estou trabalhando no DETRAN, estou trabalhando na primeira CDT atualmente, mas tenho uma boa experiência na parte de penalidades, na parte de habilitação. Eu trabalhei na coordenadoria de habilitação por um período de quatro anos, só mexendo com a parte de penalidades, sem contar que eu fiquei algum tempo mexendo com a parte de exame prático. Então, essa área é um pouco a área que fez parte do meu cotidiano, além de eu trabalhar já há sete anos como instrutor de curso de reciclagem para condutores e infratores. Então, através disso, eu tenho uma experiência que eu acredito que posso... Tentei passar para vocês nesse curso EAD, que é um curso que, para mim, também é uma experiência diferente. Então, eu estou começando nessa parte de EAD. Eu nunca tive uma experiência assim como vocês, então é um curso diferenciado para nós. E eu procurei montar uma disciplina que não fosse tão dificultosa para vocês, que fosse algo prazeroso para que vocês pudessem interagir, para que vocês pudessem ter vontade de pesquisar, saber um pouquinho mais, para despertar um pouco mais a curiosidade de vocês nas nossas áreas, que são áreas afins do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Bom, então, nós temos na disciplina quatro trabalhos, sendo que o principal trabalho vale 60% da nota, que é o trabalho que está... que é um texto que eu pedi para vocês fazerem de uma lauda, um texto opinativo sobre mudanças fundamentais para o trânsito, para um trânsito seguro. Então, nesse trabalho, vocês têm que desenvolver a opinião de vocês mesmo. Não é algo tão de pesquisa para citar autores, buscar citações, mas desenvolver a opinião de vocês, desenvolver um texto do que vocês acham que poderia ser melhorado no trânsito. Até porque a intenção dessa disciplina é justamente buscar formas de fiscalização, formas de melhoria no trânsito. Então, a parte final da nossa disciplina é justamente esse trabalho, um trabalho que não é difícil de se fazer, é um trabalho que exige um pouquinho, claro, de uma pesquisa, exige um pouquinho de você saber, estar atento a tudo o que foi passado no decorrer das matérias, mas é um trabalho que é simples, ele é tranquilo para fazer. Então, esse trabalho vale 60% da nota, então, esse trabalho eu peço para que vocês se empenhem, pesquise um pouquinho também, para ter uma opinião mais qualificada, buscar informações, citações, pesquisarem, até mesmo com os próprios colegas de vocês, no dia a dia do trabalho de vocês, para ter informações para que vocês possam desenvolver nesse trabalho. Os nossos outros três trabalhos, equivalem a 40% da nota. até no primeiro trabalho ali, que é um trabalho que vocês trazerem algo do cotidiano de vocês, para vocês dizerem aquilo que incomoda vocês no trânsito. Então, é a nossa primeira interação na disciplina, e eu pedi para vocês fazerem no fórum, até está escrito lá no fórum, que não seria a avaliativa, ela é uma disciplina que faz parte da, ela é uma avaliação que faz parte do cotidiano da nota de vocês. Então, vocês têm que fazer essa avaliação também, postar lá o comentário de vocês, pesquisar algo que, dentro do cotidiano de vocês, quando vocês estão se deslocando para o trabalho de vocês, ou quando estão saindo do trabalho, ou mesmo na redondeza, na vizinhança de vocês, algo que atrapalhe vocês no trânsito. Então, isso também tem que fazer, tentem trazer isso para enriquecer a nossa aula, façam o debate, de repente entrem no fórum, se vocês verem opiniões de colegas que já colocaram, já contribuíram, vocês podem lá comentar dentro das opiniões de colegas, fazer um debate, proporcionar um debate, para que a gente possa estar tirando dúvidas também, inclusive, em relação a tudo isso. O nosso outro trabalho, que é o questionário, com cinco questões, cada questão vale 20% do trabalho, também é obrigatório fazer, são cinco questões da parte de penalidades, então, peço para vocês fazerem esse trabalho, para vocês interagirem. Esse trabalho, ele tem respostas mais diretas, então, as respostas são avaliadas de acordo com aquilo que está sendo perguntado, caso tenha a resposta errada, é descontado nota, então, não é somente fazer contribuindo, e sim pesquisar para fazer de forma correta. E o outro trabalho, que daí é o texto lá do Luiz Gustavo Campos, que é um dos diretores da Perkons, ele traz um texto para nós, sobre mitos no trânsito, e esse trabalho, ele é para você justamente tirar a conclusão através desse texto dele, e escrever a sua opinião, respondendo as duas perguntas, você pode responder elas em forma de ícone mesmo, respondendo diretamente, ou pode fazer um texto com base nas perguntas, trazer a sua opinião, informando em relação a toda essa parte do questionamento do nosso, do diretor da Perkons, do Luiz Gustavo Campos. Ressalto a vocês que também é importante fazer, então, a nota vai ser 60% do trabalho, a outra 40% vai ser os três trabalhos feitos, e somado junto. Bom, com relação à nossa disciplina, o que a gente pode falar para vocês? Então, como eu falei para vocês, a ideia era trazer um pouquinho, apresentar um pouquinho a parte de fiscalização, que muita gente tem dúvidas sobre como funciona o comportamento, não só o comportamento no trânsito, mas sempre para onde correr quando ocorre uma situação de emergência, uma situação de trânsito, onde eu posso recorrer, como eu posso, se eu não posso recorrer. Então, dentro da legislação de trânsito, nós temos as competências. Então, a ideia da disciplina é justamente trazer as competências, tentar apresentar para vocês um pouquinho de cada competência, cada órgão, cada departamento, aonde responde, como responde, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, para que vocês pudessem conhecer um pouco o nosso sistema nacional de trânsito, que é a abertura da disciplina. Então, eu trago para vocês ali no começo um pouco do Código de Trânsito, falo um pouquinho da história do Código de Trânsito, que constantemente ele tem alteração de leis, e agora pode ser que logo, logo, esteja mais uma alteração de lei, então o Código já está com muitas alterações, e hoje já estamos chegando na 37ª alteração de lei, então, constantemente está sendo alterado. Então, a gente sempre tem que estar se atualizando. Então, é essa a ideia, por isso que tanto é que na introdução ali não tem, não é tanta ênfase, não tem um texto tão complexo, mas assim, é só um despertar para vocês, para buscar a pesquisa, necessariamente para vocês estarem pesquisando. Bom, dentro do Sistema Nacional de Trânsito, nós trouxemos a responsável, nós dividimos primeiro os órgãos normativos e os órgãos executivos de trânsito, os órgãos normativos nós trouxemos lá o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRADI, apresentamos eles para vocês, falamos qual que é a competência, qual que é a função de cada um deles, e é importante vocês lerem lá os nossos textos, pesquisar um pouquinho também, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre o que pode fazer o CONTRAN, o que pode fazer o CETRAN, se é competência, se não é competência, porque são os órgãos que regulamentam as leis de trânsito, então são os órgãos que trazem as redações, as resoluções, que definem como é que tem que ser as regras no trânsito, então é importante a gente estar sempre conhecendo, sabendo as funções de cada desses órgãos para poder ter um conhecimento melhor justamente dessa legislação. E aí tem os órgãos executivos, no qual a maioria de vocês são funcionários do DETRAN, então nos órgãos executivos, e o DETRAN é um órgão executivo, são os órgãos que fazem cumprir a lei, a legislação, executam a lei de trânsito, e aí a gente traz cada órgão de trânsito lá, explica cada função de cada um de uma forma resumida, e aí remete ao código de trânsito, aonde está explicando para vocês qual é a função de cada órgão, é ideal vocês também, quando forem estudar a matéria, tacam o código do lado, para que vocês possam ter esse embasamento legal, e até pesquisar mesmo, entrar em pesquisas na internet, ler textos relacionados a cada órgão, qual é a função, aonde pode autuar, e aonde pode atuar, qual o tipo de atuação que deve ser feito, se deve fiscalizar, se não deve fiscalizar, os convênios que ocorrem dentro da legislação de trânsito, então o Sistema Nacional de Trânsito, ele é muito complexo, apesar dele parecer ser simples, e ter definido cada função de cada órgão, na prática ele é muito complexo, então digo para vocês que é importante vocês darem uma pesquisada, não só com base naquilo que a gente colocou aqui, mas também estudar um pouquinho mais. Bom, depois nós falamos um pouquinho sobre o processo administrativo da inflação de trânsito, o processo administrativo da inflação de trânsito, é importante vocês entenderem esse processo, porque uma das grandes dúvidas que a população, de modo geral, tem, é sobre, após o cometimento da inflação, por que a pontuação da inflação ainda não consta na habilitação, para você entender o momento que essa pontuação vai chegar até a habilitação, como é que ela vai ser processada no sistema de habilitação, por que ela demora tanto, ou não demora, por que algum órgão pode ser mais rápido do que o outro, então isso é importante você estar estudando, saber as competências, saber como é que uma autuação pode ocorrer, se essa autuação deve estar correta, se o processamento dela está correto, se não foi, não tem nada irregular, porque a legislação, ela nos traz esse padrão, esse embasamento, para que a gente possa seguir um caminho, a gente tem todas as regras, através das resoluções, que nós citamos no próprio mapa da disciplina, quando vocês estão ali em autoestudo 2, ele tem todas as resoluções que regulamentam o sistema, o processo do auto de infração, o processamento, todo o processo administrativo, então é importante dar uma estudada também. E para finalizar, o capítulo de penalidades, que após o auto de infração ser finalizado, cada auto de infração pode ter uma penalidade distinta. E as penalidades, como vocês viram lá, temos a advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir, a cassação do documento de habilitação e a frequência obrigatória em curso de reciclagem, então cada uma dessas penalidades, elas estão todas previstas, mas cada uma pode ser para um tipo de infração. Algumas delas podem ter mais do que uma, algumas delas podem ter só uma. Mas todas as inflações de trânsito que ocorrem, elas forem lavradas por uma auto de infração de forma correta, e ter esse processo administrativo finalizado de forma correta, dentro do padrão, passando, podendo ser o condutor ou o proprietário do veículo recorrer dessa infração, podendo entrar com recurso na defesa prévia, na JARI ou no CETRAN, e após passar por todas as etapas, ter uma análise completa, e mesmo assim essa análise mostrar que o condutor realmente não tinha razão no que estava falando, ele cometeu realmente aquela infração de trânsito, vai ser gerada uma penalidade para ele. E ele vai ter que pagar essa infração, às vezes financeiramente, a pecúnia, ou às vezes, além da pecúnia, com outros tipos de penalidades, como vocês podem ver lá no Autoestudo 3. Bom, além disso, a gente tem ainda aí nossos trabalhos, que são trabalhos que eu tentei colocar para vocês, justamente ter essa interação, e podemos ter um conhecimento melhor um pouco dessa, toda essa legislação, dessa parte de fiscalização de trânsito. Eu quero agradecer a vocês todos pela participação na disciplina, por ter, por estar participando nos nossos fóruns, por estar colocando a opinião de vocês, e dizer que eu estou aberto a qualquer tipo de pergunta, se vocês estiverem, se podem me procurar, se eu estou no Detran, pode me procurar a qualquer momento, e pode ainda mandar, enquanto a disciplina estiver aberta, mandar mensagem aqui no fórum, que na medida do possível, eu vou estar respondendo a vocês. Muito obrigado, e uma ótima continuação de estudos a todos.